Música Os professores e acadêmicos surdos da UFMS estão recebendo o atendimento e suporte necessários para dar continuidade aos seus estudos de forma online. A equipe de intérpretes de Libras da Universidade está realizando o trabalho de tradução das aulas de forma remota por meio das chamadas de vídeo. Os professores nos enviam o link de acesso a essas videoconferências. Então, no horário combinado, nós acessamos essa videoconferência e conseguimos participar de toda a aula normalmente e fazemos toda a interpretação. Nós também criamos um grupo no aplicativo de mensagens para conseguir nos atender de forma mais rápida. Então, todas as dúvidas que surgem, os acadêmicos podem nos enviar mensagens ou vídeos ou até mesmo fazer videochamadas que nós conseguimos atender de forma muito rápida. O Edwin é acadêmico do curso de audiovisual e um dos estudantes atendidos pelos intérpretes. Olá, tudo bem? Estou tendo aulas à distância pela UFMS e os intérpretes de Libras atuam também nessas aulas. Eu consigo visualizar o intérprete que repassa tudo o que está sendo dito pelo professor e consigo compreender. Embora tenha algumas dificuldades com a videochamada, o acadêmico diz ver um lado positivo das aulas em ambiente virtual. Uma outra dificuldade no ensino à distância é quando o professor utiliza outra tela, pois estou com o intérprete na tela cheia e não consigo visualizar a apresentação do professor. Preciso sair daquela tela do intérprete para ver a visualização e o intérprete fica na tela pequena. Mas o bom de estudar também para o videoconferência é que podemos interagir um com os outros. A universidade tem se preocupado com a forma como as informações têm chegado aos professores e acadêmicos surdos e solicitou a janela de Libras para materiais da campanha UFMS contra o coronavírus e UFMS contra a fake news. A intenção é também produzir vídeos exclusivos para a comunidade surda da instituição com assuntos relacionados à pandemia da covid-19. Neste momento que nós estamos vivendo e que circulam muitas fake news, eu achei essa proposta da AGPOM muito interessante. porque assim o surdo pode ter um meio de comunicação confiável e vai receber todas as informações necessárias para compreender o cenário atual.